A nível nacional, árbitros de futebol da Ilha do Sal participaram numa ação de formação sobre reciclagem durante três dias. O objetivo é prepararem-se para a nova época desportiva. No final da ação formativa, os árbitros receberam novos equipamentos oferecidos pela GAFTA Sport. O arranque da nova época futebolística na Ilha do Sal está previsto para o dia 9 de novembro. À semelhança de anos anteriores, o Conselho Regional de Arbitragem promoveu uma ação de reciclagem aos árbitros do Conselho. Começou a vir na altura, no início da época, não está começando com reciclagem. Então, árbitros como o Catafogo de Rega, como os equipos se preparam, nós também não temos que preparar. Então, não comecei a três dias de reciclagem a nível técnico, quando comecei a época, 9 de novembro, conforme o calendário. E quantos árbitros que participa? Eu tenho 35 árbitros. Nem tudo participa, porque motivo de trabalhos, não estou nem tudo, mas geralmente não tem sempre um percentagem razoável, que cabiam hoje também manhã, mas o objetivo é que estes três dias tudo abrangi na totalidade de lei de jogo. António Rodrigues, na qualidade de formador, destaca a importância do refrescamento anual. Não sabe de onde tem algumas alterações e esse ano não fugiu a regra. Tive algumas alterações também que não acaba para trazer ali. Esse que é intuito para nós, árbitros, todos sempre à altura de dar resposta à qualidade de futebol que não tem na sala e no Cabo Verde, porque ali na sala não tem árbitros desde estagiários até árbitros internacionais. Então, não tem responsabilidade de passar de conteúdo que realmente, para chegar no fim da época, não tem ser a equipa vencedora. Os árbitros salenses deverão começar a época com um novo visual, graças a um conjunto de equipamentos oferecido pela Gafet Sport. Noto a agradecer a Gafet, Gafet Sport que é um parceiro do desporto a nível nacional e também este tem abraçado a causa, a arbitragem. Já no passado, este tem oferecido equipamentos, é só de chegar outra vez a um outro nível. Então, este é um parceria que Gafet tem a árbitros de Cabo Verde em geral e, em particular, a árbitros de sala. Então, hoje, noto a fim da sessão de formação que entrega de novos equipamentos a árbitros de uma forma também de motivar a Gisranca época da melhor forma. O presidente do Conselho Regional de Arbitragem, Jorge Silva, agradece o gesto e augura uma boa época desportiva onde os árbitros passem despercebidos. Não, 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 não.